O projeto das Serias Agroecológicas vem de uma ideia abrangente. Eu acho que o Brasil todo tem feito isso e a universidade, como um dos polos de difusão de conhecimento, não podia ficar de fora fazendo a teoria ligada à prática. O projeto começa visitando as comunidades, visitando as OCS, sabendo se realmente estão com o trabalho agroecológico, não é aquela coisa de o feriante. Não, eu digo que é agroecológico, não. A gente quer tudo regulamentado, tudo certinho. Quem vir consumir nossos produtos aqui esteja ciente do que está acontecendo. E assim a gente faz o convite a esses agricultores que venham até a nossa feira, que consigam comercializar e consigam, em um futuro muito próximo, fazer com que isso vire rotina aqui na universidade. A feira agroecológica visa não só atender a comunidade UFSS, mas também o pessoal que mora no entorno. Então, a comunidade Rosa Elze, sendo produtos agroecológicos, eles são livres de contaminantes tóxicos como agrotóxicos. Então, é nessa questão que a Secretaria de Inclusão trabalha em parceria com a universidade para fortalecer a segurança alimentar. Estamos aqui na Universidade Federal de Sergipe para formar uma parceria, mais uma parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Federal. O objetivo é trazer para cá 20 barracas da agricultura familiar com 20 famílias de agricultores que irão trazer os seus produtos para comercializar neste ambiente. O termo trata da possibilidade de ações conjuntas entre a Secretaria de Inclusão e a Universidade Federal de Sergipe, com a participação do Departamento de Engenharia Agronômica, com o intuito de intensificar o papel social da universidade, criando espaços para que pequenos agricultores, agricultores familiares, possam expor seus produtos em feiras livres ou em outros tipos de ações que possam ser planejadas juntamente com essa secretaria. As pessoas vêm, perguntam como a gente planta, para que serve aquilo. Então isso é muito bom porque a gente vê o consumidor diretamente procurando saber como é aquele produto, para que serve. É muito bom porque a gente estamos trazendo saúde para as pessoas, nós vendemos direto para o consumidor e assim já é uma ajuda para a família. O alimento agroecológico precisa ser impulsionado e ter uma força maior na comunidade e para que todos tenham acesso a esse alimento.